O Réveillon está batendo a porta e irá movimentar bilhões na economia do Brasil. Isso porque após dois anos de restrições da pandemia, o brasileiro está voltando a viajar. E para quem sempre sonhou em virar o ano com o pé na areia, agora tem a chance. De acordo com o Ministério do Turismo, 10 milhões de pessoas devem viajar para as festas de fim de ano. E os principais destinos são as praias. Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza estão entre as opções mais procuradas. Nesta agência de viagens não tem sido diferente. O aumento de viagens neste final do ano existe. Os destinos mais procurados que nós temos são para as praias. Principalmente Porto de Galinhas, Maceió, Porto Seguro, para basicamente todos os destinos de praia do Nordeste. As férias escolares também tornam o momento propício para conhecer novos horizontes ao lado da família. Esse ano de 2022 já houve uma procura ainda maior, porque as pessoas já têm mais tranquilidade e segurança para poder estar viajando. Então a gente acha que essas férias vão ser as melhores desde 2019. O Carlos e a Milena não vão viajar no Réveillon, mas já garantiram a passagem para as férias do ano que vem. A gente vai ir para Punta Cana agora, começo de março, e a gente preferiu comprar com antecedência, por conta do preço que estava entrando na Black. E que a gente já vinha conversando com a nossa agente já tinha um tempinho, vendo ali o melhor destino. Então a hora que surgiu a oportunidade, a gente acabou fechando o pacote. Queria uma praia, como todos os anos que a gente viaja, mas dessa vez a gente queria fora do Brasil, uma viagem internacional. E como a nossa agente já tinha vindo de Punta Cana, a gente amou o lugar e é para lá que a gente quer ir. O ideal é sempre se organizar como eles. Mas como nem sempre é possível, algumas pessoas acabam fechando viagens de última hora. E para quem tem vontade de passar o ano novo em um lugar diferente, ainda dá tempo. Ainda tem vaga para o Réveillon, para o começo de janeiro. Até mesmo o pessoal já está deixando, até já se organizando para fevereiro e março, ali já na baixa temporada.